Fala aí seus cor de galinha, beleza? Camel aqui voltando pra mais um vídeo Agora que já nós descobrimos como é que se faz essas fendas aí Vamos Fica tranquilo Brock, todo mundo morre um dia, alguns mais de uma vez Ah, deixa isso pra lá A gente tem que terminar de testar a lança Venham, vamos ter que inventar alguma coisa ali Ah, mas que bosta Tem rinho de olho voador aos moldes Se prepara pra arremessar O Ninho, vai até o Ninho É bom dar um jeito no Ninho Ou esses olhos vão tomar conta Tem mais um aqui Para de perder tempo e arrebenta logo isso Antes que saia o mais monstro Não tá vendo de onde eles estão saindo? Acerta logo Não vi que eu tava Ooooooooh Eu sou com certeza vai mudar sua situação num piscar de óleo Eu nasci mesmo Olha o lingote asgardiano cara Os olhos estão possuídos sinistros, vamos acabar logo com eles Ae, chamando todos os fortinhas Veneno atirei Quer tentar? Então vem cá e experimenta Oh, isso foi bizarro Bom olho Isso vai levar você até lá em cima A lança deve estar falando com você Você aprende mais rápido do que eu ensino Viu? Firme o suficiente pra se balançar, escalar, ou seja lá o que mais Eu não vejo um conto frágil aqui embaixo Cuidado embaixo! Tá aqui pra isso Eu vou pedir um favor pra vocês dois e aí ficam os kids O que aconteceu lá na forja com a dama Só eu posso contar essa história, certo? Concordo Ah, tá bom Esses bichos feios Talvez os sinistros acabem com eles Quem vocês acham que são? Hein? Nem sabem o que vai acontecer com vocês? Aquele sinistro pousou lá em cima! Vem aqui! Sempre soube que você era maluco Tão! Não, não você se movê Gente, pede a do lado Ah! Ah que dia pra ele Ah! 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 Fica! Ah! Ah! Ha! Ah! Atras! Vende ele! Ah! Ha! Tchau! Ufa! Acho que já chega de emoção pra mim por hoje. Vai pegar o espólio. Eu vou montar a loja ali. Hum? Então tá bom. Fala! É, é! Hum? É! Só o hospital, o que é? As coisas mesmo, o grupo da hora. Oh! Só isso! Não tem nada ai. Vamos ver o que que tem. O que tem aqui? Vamos ver se dá pra melhorar alguma coisa Olha que massa, velho Vamos abrir pra vocês Espero que o Sindri continue inteiro depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias, a convivência dos dois está sempre por um fio Será que tem aqui pra cá pra fazer alguma coisa com a lança? Eu acho que não tem, cara Não O que é pior que não tem nada? Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar De pai pra pai Aliás, meu caro Imagina minha surpresa Quando Atreus apareceu na minha porta Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem se eu voltar para Asgard Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver Discutível Pode ir Pode ir, mas se comporte Lança nova? Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você, eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito orgulho Ele é a chave Pra paz na nossa era Pra gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho não é a sua chave Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo Você não é mais O mesmo Deus E agora É a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver o Deus que eu era E que tipo de Deus Seria esse? Kratos A música O que você sabe Sobre ser um Deus? Alguém já venerou você Na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata Sem nenhum motivo Você teme alguma coisa Que nunca vai Entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa Para voltar? Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer perder a cabeça Porra, já ando deixando o destino concluído Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você Vem na hora! Quero ver o que o Rock fez! Rock! Fala!" Aperse! Que ajuda! Fortale! De nada! O primeiro Anakin Que vale disso! Que vem na frontiers Na década de um 6 milhão Um anos pra mim E vai começar Os gigantes queriam você desde o inicio Cara Falta um baú do Nonir E um desconhecido, cara Eu quero Tentar achar isso aí Eu não preciso mais voltar aqui Cara, eu acho que tem Mais alguma coisa pra cá, velho Ou eu vou Eu vou olhar aqui Ver o que que tem Não custa Só no meu ganado tinha um baú mesmo Bem-vindo Não custa Não custa Não custa Não custa Atenção! 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 Atrás de você, Kat! Como brincar pra ela, Kat! Atenção! Sabia que tinha Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Esfações Agradeço Agradeço Eu acho que o outro está perto Se eu não me engano Tinha visto Agradeço Eu acho que está perto Teru Talvez Ah, não. Sério? Um Dois Só que agora nós temos mais uma fenda pra cá Fendas da Yggdrasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é Natal que se vê essas coisas? Sereias que forjam armas? É... Eu lembro de uma ninva do lago chamada Nimue. Era muito talentosa com a espada. Nimue. Não foi o que eu quis dizer. Que mente suja! Ela fazia as melhores espadas de todas as ilhas e sonhava com o que ia fazer com elas um dia. O que será que aconteceu com ela? O que é que eu estou no caminho certo? Não! Eu tenho que vir para cá! Não! Eu tenho que vir... Não, não! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Eu vou pelo outro lado! Oh, gente, meu Deus para fazer ele. Ele já sacou com a força. I2 que ela tá словando. A minha filha até deixou-me a Environmental Time e o Heorieiro para operar ao destame. Tchau, tchau. 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 Vambora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, já caguei, já caguei. Ai, adiante de mim! Deu medo. Ai, adiante de mim! Tremam, palco deus! Ai, adiante de mim! Prepare-se! Trema, palco deus! Vai, adiante de mim! De pancada cê tá bem, cara? Trema, palco deus! Você devia fugir! Vai, adiante de mim! Tremam, palco deus! Tremam, palco deus! Estão atacando por trex! Alca! Não pulpa! Trema, palco deus! Flechas encarnadas não vão fugir! Filho da puta, toma! Morre, desgraça! Já vai tarde, seu babaca! Conheci o rei! Por favor, cara! Se achar mais desses Berserkers... Faça o mesmo! Seria uma bênção pros nove reinos! Esses guerreiros fizeram algo para você? Você está mais agitado do que de costumes! Se você não se importa, não quer desenterrar o passado! Tudo bem! Oh, grandão Fale Você pega uma coisa pra mim? É um martelo Uma arma? Não, um martelo de forja, bem pequeno Símbolo da antiga resistência Solidariedade à guilda e tal Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia Talvez seja bom para os anões ver ele de novo Não tem medo que isso chamem a atenção dos Enriar? O pai de todos quase cortou minha garganta pra chegar até vocês Tô pouco me lixando pro que ele pensa Me encontrem no bar quando pegarem o item Tá bom Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança É, pode até tentar achar o martelo do Durlin Você que sabe Claro Ah, então tá, vamos ficando por aqui, gente Beleza, valeu, falou-se